O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do versículo 19 até o versículo 28, Lamentações 3, de 19 a 28, diz assim, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha poção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor, para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Bom é para o homem suportar o julgo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse julgo Deus pôs sobre ele. Vamos ler, por favor, versículos 39 a 40, diz assim, Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrimos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemos para o Senhor. Eu quero meditar com vocês, nesta noite de Santa Ceia, sobre o seguinte tema. Como você lida com as tristezas em sua vida? Nós iniciamos esse mês, esse mês que agora está sendo chamado de Setembro Amarelo. E a questão é que nós não podemos nos esquecer que vivemos uma epidemia de transtornos mentais. Os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, estão entupidos com gente, principalmente pós-pandemia, lutando contra as suas perdas e as suas dores. E a grande questão é, será que nós, como cristãos, nós temos um jeito diferente de enfrentar com as perdas, com os sofrimentos, com as tristezas dessa vida? Esse livro, ele é chamado de Lamentações. Lamentações, ele tem cinco capítulos, e cada capítulo tem 22 versos, exceto o capítulo 3, que tem 66 versos. Esse livro, ele é conhecido como um livro poético, não profético. E é tão interessante porque, os 22 versículos simbolizam as 22 letras, as 22 letras do alfabeto hebraico. Então ele trata de Lamentação, de A a Z. E esse livro foi escrito para nos consolar, nos confortar. Porque todo o sofrimento, todas as tristezas, que o crente enfrenta, que o cristão passa, termina em poesia. Os belos hinos, as belas canções, nascem como resultado de provações e de lutas. É no sofrimento, é na provação, que a gente adora a Deus verdadeiramente. O sofrimento nos empurra para o quebrantamento, para a dependência de Deus. E é tão interessante, meus amados irmãos, e eu quero abordar aqui um ponto que eu acho extremamente importante. Eu vou ter que tirar aqui dois pontos com subpontos. Tá certo? Vai ser uma verdadeira cirurgia de vários pontos. Então, vocês aguentam aí. Sabe o que que Jeremias está fazendo aqui? Ele compõe esse lamento, sentado, olhando para as ruínas de Jerusalém, para a devastação que os babilônicos trouxeram para a cidade de Jerusalém. não somente a destruição física, mas a morte de pessoas, o sofrimento. Então, sentado e vendo o sofrimento do povo, ele compõe essa peça poética de lamento. E nesse trecho, não sei se você observou aí, Lamentações, tem 66, 66 versículos. Ou seja, enquanto os outros quatro tem 22, esse tem 66. Sabe por quê? Porque esse é o capítulo mais importante. Que vai nos trazer esperança, consolo, encorajamento nessa noite. Amém? Eu olhando para vocês aqui, eu não sei se é frio, se é fome, se é tristeza, porque vocês estão com as caras muito desanimadas. Mas vamos estudar a palavra de Deus. como eu e você lidamos com as tristezas da vida. Em primeiro lugar, você vai observar no versículo 19, ele diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Primeira lição que eu aprendo aqui, é que permanecer na sua tristeza só aumentará a sua tristeza. E eu quero chamar a sua atenção porque o texto é riquíssimo do ponto de vista exergético porque tristeza tem a ver com memória. Por que os animais não ficam tristes? Porque eles não têm memória. Eles não têm história. E o que nos faz sofrer é justamente a memória. E veja no texto do versículo 19, ele começa falando lembra-te e ele vai usar quatro palavras para descrever. Quatro sentimentos que estão presentes na sua memória. Aflição, pranto, absinto e veneno. Essas quatro palavras são muito fortes do ponto de vista da língua hebraica. Nós, como cristãos, nós temos duas opções. Ou nós abraçamos o estoicismo, o estoicismo significa que eu e você, quando passamos por tristeza, nós não devemos expressar sofrimento, expressar sentimento, ou nós vamos para Cristo, para Jesus, para a Bíblia. Porque Jesus chorou. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, nós, como cristãos, não devemos esconder as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos. se você está enfrentando um luto, você vai curtir esse luto, você vai enfrentar esse luto. E é muito interessante a gente entender o que está aqui nesse texto, porque nós não devemos esconder as nossas dores, esconder as nossas tristezas. segunda coisa importante é que permanecer permanecer na tristeza você cairá na amargura. Lê comigo, por favor, o versículo 20, por favor, o que é que diz aí? minha alma continuamente os recordar e se abate dentro de mim. Então, quanto mais ele recorda, quanto mais ele pensa e traz à sua memória os sofrimentos, as suas perdas, as suas dores, mais abatido ele fica. a ideia aqui é de entrar num processo de tristeza mesmo, profunda, de depressão. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que a gente aprende aqui no texto. Esse está aí no versículo 21. Todos esses versículos falam de lembrança, de memória. Repete comigo aí o que está dizendo? Quero trazer à memória o que me pode. Então, presta atenção. Permanecer remoendo na tristeza, lembrando dos seus sofrimentos, isso não gerará e produzirá esperança no seu coração. Está certo? Eu estava alguns dias atrás conversando com os meus irmãos lembrando o aniversário do meu pai e até hoje eu não aceito a morte do meu pai e choro, tomo uns goró, vou dormir, chateado, triste. Quem é que não passa por isso? As tristezas que você tem de relacionamento, de decepção, de lutas, de traição, essa semana eu estava orando e conversando com a irmã aqui da igreja, ela perdeu o seu esposo Ricardo há uns meses atrás, um acidente de morte em Campinas, ela disse, pastor, eu estou passando por uma tristeza tão grande que o senhor não imagina. Eu perdi a minha mãe e agora perdi o meu marido, dois filhos pequenos dentro de casa, lutando para viver, não pode nem chorar diante dos filhos. Irmãos, quantos lares, quantas famílias nós estamos vivenciando isso hoje, lutas internas, sofrimentos, angústias. E eu, além do dom de pedir, eu tenho um outro dom que é a de encaminhar crente para psiquiatra. Eu sou bom. Então, quando o cara chega e já conta a atenção, eu vou dizer, a sua de pastor, você está precisando de um psiquiatra, você precisa tomar um rivotril, você precisa fazer umas caminhadas, você precisa cuidar da saúde. O que que o texto vai nos ensinar do ponto de vista positivo? O que que pode nos trazer esperança no meio das nossas dores, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos? Primeira coisa, veja aí no versículo 22 e 23. Ou 22 e 23 da primeira parte. Vamos ver lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Pronto. primeira coisa que eu e você precisamos trazer à memória as misericórdias do Senhor. E essa palavra misericórdias no hebraico, Antigo Testamento, é a mesma palavra usada no grego, no Novo Testamento, para a palavra graça, amor. e aqui ele vai primeiro pluralizar, ele não fala a misericórdia, ele fala o quê? As misericórdias. As misericórdias. porque para cada miséria que eu enfrento, Deus tem um sentimento do coração dele, ele entende a dor do viúvo, do traído, daquele que está passando por lutas, por dificuldades, o coração de Deus é misericordioso, ele é o Pai, o Deus de toda a consolação, o Pai de todas as misericórdias. além de plural, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. A palavra consumido é que significa assim, olha, nós podemos ser abatidos pela tristeza, mas nós não seremos consumidos pela tristeza. Nós podemos passar por provações as mais difíceis, mas por causa das misericórdias do Senhor, eu posso dizer como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, na tristeza, nós precisamos nos apropriar disso. Terceira coisa importante, as misericórdias do Senhor não têm fim. Dizia o poeta, e felicidade tem fim, mas tristeza não tem fim. e aqui eu queria dizer para você que enquanto nós tivermos este mundo, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ano. Eu venci o mundo. E nós vamos vencer o mundo, e nós vamos vencer essas aflições justamente porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. mas a quarta característica das misericórdias do Senhor é que elas são o quê? Renováveis. Elas se renovam o quê? A cada manhã. E eu gosto disso, cada manhã. Por que ele não diz cada noite? Por quê? porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa alegria vem pela manhã, porque o nosso Cristo ressuscitou. que ele é um homem de dores. Ele é alguém que sabe o que é padecer. Ele é um chumbo sacerdote tão humano, tão compreensível, que não há uma fraqueza que você enfrenta, uma tristeza que você passa, que ele não possa compadecer-se. dela. Está lá, Hebreus capítulo 4. Mas, irmãos, o que pode nos dar esperança para enfrentarmos as tristezas da vida? Primeiro, as misericórdias do Senhor. Segundo, a fidelidade do Senhor. E eu gosto dessa expressão porque ele não vai dizer, não vai ficar descrevando o que é fidelidade. Ele só vai adjetivar a fidelidade como sendo o quê? Grande. Se as misericórdias são infinitas, a fidelidade do Senhor é grande, porque Deus porque Deus é grande e ele tem uma aliança conosco porque não adianta a gente saber que Deus é fiel, que grande é a sua fidelidade se ele não tivesse um compromisso conosco. Fidelidade tem a ver com aliança. e nos meios e no meio do sofrimento dessa vida nós temos que lembrar daquele versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vós respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Ele disse isso para o povo que estava no cativeiro, sofrendo. A fidelidade de Deus significa que ele está com você, que ele não abandonou você, que ele renovará suas forças. A fidelidade do Senhor significa que quando você passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, ele estará com você porque você é dele. Você é dele. Ele está com a gente. terceiro lugar, o que pode nos trazer a esperança para enfrentar as tristezas dessa vida? Deus, ele é a nossa poção. Veja no versículo 24. Vamos ler juntos? A minha poção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, veja bem, por que ele diz para a alma dele? Ele não está dizendo para o outro, está dizendo para a alma dele. Porque ele está trabalhando com memórias, com lembranças. Então, as lembranças são amargas, mas ele diz para si mesmo que Deus ele é a nossa poção. O que significa isso? Deus é a nossa herança. Deus é tudo que nós temos nessa vida. E a única coisa que nós vamos levar dessa vida é Deus. Então, pense assim, Senhor, eu estou passando por essa dor, por esse sofrimento, por essa luta, eu não entendo, eu não aceito, eu não compreendo, eu questiono, eu choro, mas Senhor, traz a minha poção. eu queria que você fosse lá no Salmo de Azaf. Eu queria que você, por favor, desse uma olhadinha aí no Salmo de número 73. Vamos ler juntos o versículo 25. Se eu conseguir, vocês olham por mim aí. Salmo 73 do versículo 25 e diante, o que é que diz? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia! Então, meu irmão, você tem Deus, você tem tudo. Ele é a poção da sua vida. Você diz, pastor, é bonito isso, é bonito mesmo. E a gente tem que transformar a nossa teologia em prática. nós temos que viver aquilo que nós queremos, experimentar aquilo que nós queremos. Irmãos, Deus é a única coisa que a gente tem de precioso nessa vida. Deus é tudo para nós. mas veja, em quarto lugar, fala das misericórdias, fala da fidelidade, fala que Deus é a nossa poção, mas eu queria descrever outra expressão que está no versículo 25, ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que eu busco. Bom é aguardar a salvação do Senhor e ir sem silêncio. Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade. Então, tem três bons. Aí, está certa a concordância? Ou três bons? mas o bom se repete três vezes. Em primeiro lugar, você tem que aprender e eu a confiar no caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom e Ele continua sendo bom. Ele não perde a sua bondade. Deus não tem crise. Deus não tem TPM. Deus não tem estabilidade. Ele é bom. E eu tenho que crer nisso, por isso que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. A sua misericórdia, a sua bondade duram para sempre, para sempre. Deus é bom. Deus é bom. Jó aprende isso quando ele diz bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o que? Frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso que eu me abomino. Porque a minha teologia agora é vivencial. Eu conheço o Senhor, eu conheço a tua bondade, eu conheço a tua misericórdia, eu conheço o que o Senhor dá, o que o tira, que o Senhor preserva e que o Senhor é poderoso para restituir tudo na minha vida. Você que perdeu o seu esposo, você não perdeu. Você vai ganhar um ressuscitado se foi crente, não sei se vocês vão poder casar, eles foram falar no céu, mas que vai receber, vai. Jó perdeu os dez filhos, mas Deus não deu vinte filhos para ele, porque ele não perdeu os filhos, os filhos são do Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, Virgínia, daqui a um dia, não, mais uns meses, uns anos, vai encontrar com o pai dela, nós vamos encontrar com os nossos irmãos, nós vamos voltar para casa, então aguenta a mão, creia, ou aprenda a confiar no caráter de Deus, Deus é bom, aprenda a confiar no tempo de Deus, versículo 26, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, bom é o que? Aguardar, quem é que gosta de aguardar aqui, levanta a mão, graças a Deus, nenhum mentiroso aqui, tem coisa pior do que a fila de espera, sala de espera, nós não fomos treinados para esperar, mas o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, olha, bom é o Senhor, então espera, ele tem o tempo dele, ele vai mudar a sua sorte, ele está com você nessa luta, nessa tristeza, mas as coisas vão melhorar, creia, traga isso à sua memória, por fim, aprenda a confiar no caráter de Deus, aprenda a confiar no tempo de Deus, aprenda a confiar na disciplina de Deus, veja no versículo 27, é um negócio difícil, bom é para o homem suportar o julgo, a disciplina na sua mocidade, a palavra homem aqui se aplica também para mulher no sentido genérico, não é homem sexo, a palavra aqui é homem guerreiro, é homem resiliente, é aquilo que Deus diz assim, ser forte e corajoso, bom para mim e para você é aguentar porque Deus está trabalhando na gente, Deus está lixando a gente, Deus está pulindo a gente, Deus está purificando a gente, então aguenta, Deus é bom, Ele não faz nada que não seja para o meu bem, para o meu benefício, Deus disciplina a quem, é quem ama, vou pregar mais não, vou só encerrar agora, o que eu e você tenho que fazer nessa noite? De que se pôs, versículo 31, por que se pôs, por que pôs, se queixa o homem vivente? Queixes cada um dos seus próprios pecado, primeira coisa aqui é aquilo que a Bíblia fala, examine-se pois o homem a si mesmo, às vezes a gente gosta de queixar dos pecados alheios, mas nós temos que reconhecer que a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas tristezas, elas estão ligadas a nós, ao plano que Deus tem para a nossa vida, a nossa desobediência, a nossa infidelidade muitas vezes, a nossa independência de Deus, então, antes de sair por aí se queixando e queixando de todo mundo, queixe-se dos seus próprios pecados, e o que você tem que fazer? Ele diz, esquadremos os nossos caminhos, provemos-nos e o que? Voltemos para o Senhor, louvado seja Deus, por que isso? Porque Jeremias, ele é o profeta da esperança, e lá em Jeremias capítulo 14, no versículo 8, assim como você é preteriano, pentecostal, você vai se apropriar do texto, toma posse, se Deus é a nossa poção, veja o que que Jeremias 14, 8 diz aí, ele diz assim, ó esperança de e redentor seu no tempo da para por aí, esperança na Bíblia não é um sentimento, esperança não é apenas uma expectativa de que algo vai acontecer, mas esperança é uma pessoa, Deus, ele é a nossa esperança, e lá no capítulo 17, ele vai dizer no versículo 7, assim, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e o que pode me dar esperança é o Senhor, ele é a nossa esperança, Jesus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é a nossa esperança, desde agora e para sempre, então, vamos chorar nossas tristezas aos pés de Jesus, hoje nessa noite, você está triste, eu às vezes, todo mundo, ah, o pastor é muito engraçado, eu sou bipolar, meus irmãos, eu tenho momentos de algo que se bate, todo mundo tem suas tristezas, às vezes, me abate as tristezas que eu não sei de onde vem, uns desânimo, assim, tem hora que eu acordo, chego cantando aqui, o menino da porteira, fala, pá, 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 todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso, nós somos estáveis, sabe aquele crente que ele é feliz toda hora, é mentiroso, é mentiroso, Jesus diz, agora tem-lhes tristeza, mas a vossa tristeza se transformar em alegria, e essa alegria ninguém poderá tirar, essa alegria que nós temos é Jesus, porque ele é a nossa esperança, e nós, pode ter certeza disso, você poderá se decepcionar com qualquer pessoa, com qualquer instituição, mas jamais Jesus Cristo, ele nos decepcionará, ele é a nossa esperança, amém? Amém? Amém?